De novo eu estou aqui na fazenda Buriti, BR-050, para mostrar que não está resolvendo, por mais que os funcionários da fazenda se esforcem para colocar cascalho, colocar terra, colocar pedra, para evitar o volume de água que vem do bairro Minas Gerais, do Anel Viário e cai aqui na fazenda Alexandre. Todos aqueles serviços que você fez aqui na sexta-feira perdeu? Ficou perdido, né? Cascalho, olha o dia, ficou perdido o tempo. Quantos caminhões de cascalho? Oito caminhões de cascalho. E a chuva veio e levou tudo? Levou tudo. Portanto, agora do jeito que está, não é nem para entrar mais. E agora, vocês falaram de novo com a transportadora, com a empresa? Não está conseguindo falar com eles. Fala que o engenheiro está viajando, o chefe está viajando. Benite não atende? Não, ninguém atende. E o advogado da fazenda já entrou na justiça? Já sim. Eles colocaram, inclusive, essas pedras. Olha o tamanho, o peso dessas pedras. O Alexandre, em cima dessas pedras, já colocou cascalho, eu tive aqui na sexta-feira. Mas a última chuva, olha só o que que fez. A água está passando, está indo. E cai dentro do curral. Inclusive, você já teve até prejuízo com móveis. Já, eu já... Uma vez o bolsão de cima ali estourou e entrou dentro da minha casa. E como eu gravei, mostrei para eles, eles me pagaram meus móveis. Mas agora nem telefone atende? Não, agora não quer atender mais, não. Ok. Eu estou aqui com o programa Linha Dura, mais uma vez, para alertar aos nossos deputados. Os nossos deputados, que deveriam estar fiscalizando obra. Não, está lá fazendo acordo político. Gente, vamos resolver esse problema. A coisa aqui é muito séria. Muito séria. Vocês estão pensando que a coisa pessoal não é? É irresponsabilidade de serviço lambão da empresa que está fazendo a obra para o DENIT aqui, olha. Não tem jeito. A solução aqui, qualquer um, qualquer um estudante de engenharia, sabe? Aqui é uma canaleta. Bem grande, para conter o volume de água e amortecer. Porque senão, vai lá para a casa do seu alaí. De cá, o empresário Fábio Posi. De lá, o seu alaí. E no meio, o problema. Quem vai resolver?